Parashat Itro No ano passado, nesta época, eu fiz aqui a seguinte pergunta O que vem antes? O amor ou o temor? Este ano, a inspiração para refletir sobre amor e temor vem de um fato traumático ocorrido no Shabat passado na congregação Beit Israel, em Coleyville cidadezinha de 27 mil habitantes, no Texas O Rabino Charlie Citron Walker estava dirigindo as rezas no sábado de manhã, no sábado à tarde as rezas de Shabat, na sua sinagoga havia somente três congregantes junto com ele dezenas de pessoas acompanhando as rezas online exatamente como acontece com a gente na Betel quando veio uma pessoa de fora e pediu ajuda Estou com frio, estou com fome, não tenho onde morar, me ajude A resposta do Rabino Charlie foi uma só Claro, por favor, entre Vou fazer uma xícara de chá para você Vamos nos sentar um pouco Eu tenho um momento antes de começar a reza E assim foi E aquela pessoa entrou na sinagoga Errado, Rabino? Mas isso é uma mitzvah Acolher quem está fora Isso é uma mitzvah da Torá O Rabino Charlie repetiu a atitude de ninguém menos do que o Patriarca Abrão Não deixa de ser um profeta Patriarca Abrão Abraham Avino Que ao ver um peregrino O Rabino ofereceu abrigo Uma cadeira, uma xícara de chá E ouvidos atentos Assim como nosso Patriarca Abrão Ao ver os peregrinos passando Na frente da sua tenda Logo os convidou para entrar Sem os conhecer E ofereceu a melhor comida A melhor bebida Descanso, água E sombra Quando o Rabino Charlie e seus congregantes Começaram a rezar e chegaram no momento da Amidá E se voltaram de pé Em direção à Arca Sagrada Eles escutaram um clique Um clique Que parecia um clique de um revólver Eles pensaram assim Não, não pode ser Mas era o clique de um revólver Que estava sendo armado Aqui entra uma questão que nos desafia permanentemente Como comunidade Como comunidade judaica O amor Por quem está dentro E o amor Por quem está fora O equilíbrio Que precisamos alcançar Entre hospitalidade E segurança Sobre atender Quem está dentro E quem está fora Sobre atender A sua família E atender Quem não é da sua família Na paraxá dessa semana Nós encontramos Moisés Atendendo um sem número de pessoas Que não eram da sua família Cada uma Lhe trazia um caso A esposa A esposa e os filhos A esposa e os filhos Que não é da sua família Que é uma mitzvá E cuidar da segurança Da sua comunidade Que também é uma mitzvá Queridos amigos A esposa e a terra do Egito A casa da servidão E Tró Sacerdote de Midian Reconhece o nosso Deus Como o seu Deus E demonstra gratidão Por Deus ter libertado O nosso povo E ele agora Se considera parte Do nosso povo Que foi libertado Por Deus Da casa da servidão Assim como judeus E não judeus Foram feitos A imagem de Deus Nós todos Devemos refletir Os valores divinos Nós todos Refletimos Os valores divinos E devemos então Tratar Judeus E não judeus Da mesma forma Como Reflexos Do próprio Deus Por isso A partir Do primeiro Dos dez princípios Éticos Nós podemos dizer Que Acolher quem está fora É o que se deve fazer E é o que fez O Rabino Charlie Mas vamos seguir adiante Não tenha deuses Não tenha outros deuses Além de mim Nós devemos agir Conforme os princípios Éticos Que nos foram Legados Por Deus Que é um só Na sua Torá No seu ensinamento Abandoná-los Por princípios Antiéticos Pode trazer Consequências ruins Não só para nós Mas Por muitas E muitas gerações Terceiro Princípio Ético Não jure Falsamente Em nome Do eterno Seu Deus Não jure Falsamente Em nome De Deus Não podemos Agir de acordo Com valores Estranhos A Deus E afirmar Que o que estamos Fazendo É em nome De Deus Aqueles que Mentem E colocam Deus Como seu fiador Invariavelmente Desumanizam E demonizam Quem pensa Diferente Deles Não jure Falsamente Em nome Do eterno Seu Deus Quarta Quarto Mandamento Quarto Princípio Ético Zahor Etioma Shabbat Le Kotsho Lembre-se Do dia Do Shabbat E o mantenha Santo No Shabbat Nós dedicamos Tempo A gratidão Ao amor Ao próximo Nós dedicamos Tempo A vida E alimentamos Nossas almas Com a espiritualidade Judaica Quinto Princípio Ético Honre O seu pai E a sua mãe E você terá Uma longa vida Na terra Em outras palavras Defenda A sua casa Respeitar A sua família Significa Garantir A sua segurança E preservar A sua integridade Ao lançar Uma cadeira Contra o sequestrador O mesmo Que tinha sido Acolhido Pelo Rabino Com uma xícara De chá O Rabino Charlie Preservou A sua vida E a vida Dos seus congregantes Evitando assim Nas suas próprias Palavras Que no dia Seguinte Dissessem O Kaddish Dos enlutados Por ele Por ele E pelos demais Congregantes Então se nós Falamos no início Que Acolher o estrangeiro A uma mitzvah E o Rabino Fez certo Nós podemos dizer Que defender A segurança Dos seus congregantes Que são A extensão Da sua família E defender A própria vida Lançando uma cadeira Contra O sequestrador Para poder fugir Também está certo No ano passado Nessa época Eu fiz aqui A seguinte pergunta O que vem antes O amor Ou o temor Naquela ocasião E naquele contexto Eu afirmei Que o amor Deveria vir antes Do temor Mas hoje Eu quero dizer Para vocês Algo diferente Que amor E temor Devem vir Ao mesmo tempo Porque acolhimento E segurança São limites Da mesma estrada Comunitária Por onde seguimos Parafraseando O Rabinachman De Bretslav A nossa estrada Tem por laterais De um lado Chesed E do outro Gvurah De um lado Compaixão Mas do outro Limites Em muitas curvas A nossa estrada Fica estreita E perigosa O importante É não termos medo E seguirmos adiante Com compaixão Sim Mas também Com segurança Shabbat Shalom Shabbat Shalom Shabbat Shalom